Boa noite, gente. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente de tudo que eu já faço, mas acho importante vir aqui conversar também e fazer um diariozinho de bordo desses próximos dias, dessas próximas duas semanas. Hoje eu testei positivo pro Corona e, assim, é engraçado porque a gente vê nos noticiários, a gente vê as coisas muito distantes e a gente imagina que nunca vai acontecer com a gente, né? E ninguém perto de mim tinha testado positivo ainda, nada. E aí ontem o meu sogro testou positivo eu não tive nenhum sintoma, assim, de gripe, mas eu tava com diarreia e corpo pesado e aí hoje eu testei positivo e, bom, vou começar a contar pra vocês assim como que tá sendo esses dias de isolamento. Eu não vou botar o pé pra fora da minha porta e também ninguém vai entrar aqui. O Lucas não fez o teste ainda porque ele, se ele pegou, ele tá sintomático, ele não sentiu absolutamente nada, nada, nada. Esse teste que eu fiz, você precisa estar no terceiro dia de sintoma pra que ele dê positivo. Então ele vai esperar um pouquinho ainda pra fazer de qualquer maneira. Vou começar a morar na cobertura. Eu que já gravei tantos vídeos ficando aqui na cobertura, agora de fato vou morar aqui montar meu colchão e é bom que eu vou ficar vendo série, né? E enfim, é isso. Hoje foi um dia, assim, que emocionalmente eu fiquei um pouco abalada porque a gente fica quando recebe a notícia, né? E eu fiz o testinho de farmácia que saiu na hora mesmo e aí ele já deu positivo e eu fiquei tipo assim, nossa, caraca! Mas assim, não tive nenhum tipo de falta de ar, só realmente dor no corpo, muita dor de cabeça, dor nos olhos. E é isso, um dia de cada vez agora. Eu decidi soltar esse vídeo só depois porque acho também que é melhor, né? Só soltar quando as coisas estiverem mais tranquilas, assim, quando ver como é que o Lucas tá. Nesse exato momento eu tô aqui na cobertura da minha casa. Ali, ó, a gente tem a nossa sala, né? Pra quem não sabe. E eu tô por aqui. Aí, assim, às vezes o Lucas, ele tem que subir pra poder me dar uns remédios tipo de pirona quando eu tô com dor de cabeça, essas coisas. E ele vai me ajudando, mas eu já montando tudo aqui pra eu ficar por aqui mesmo, né? E aí não descer. Aqui em cima também tem banheiro, acredito que eu vou ficar tomando banho aqui. E é isso. É isso. Oi, oi, povo do meu diário aqui de bordo. Segundo dia. Segundo ou terceiro dia, amor? Segundo dia. Segundo dia em que nós estamos nos comunicando como? Ó, me dá um oi aí, amor. Oi, amor. Tô escutando. Vou dar a comida pra você ficar. Quero que você traz comida pra mim. É, bom, estou aqui prostrada neste sofá. É, era o segundo dia aqui de isolamento na minha própria casa. O Lucas tá lá embaixo, por isso que ele tá gritando, a gente fica se comunicando assim por meio de gritos. E ele geralmente sobe só pra poder me trazer comida, né, amor? Só pra me trazer comida, porque assim... Pra pegar sol na flor. Ai, e aqui eu tô de cara com a cobertura, a nossa varandona. E aí ele vem pra poder pegar sol aqui, mas quando ele sobe, ele já sobe de máscara. E eu não tô descendo porque... Na verdade eu desço pra eu pegar água, né, amor? Só que eu geralmente desço, pego um potão de água e subo. Né, o Lucas... Porque se eu ficar pegando, mexendo lá na cozinha, nas coisas, a chance de infectá-lo é muito alta. Então eu tento descer o mínimo possível. Aqui tem banheiro. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu já fiz um tour aqui pela cobertura, mas... Enfim, vou... Meu Deus, olha o estado da... Ai, gente, releva. Releva que, né, quando a gente tá mal, assim, de saúde, é complicado. Aqui é o meu sofá, que atualmente é a minha cama. Será a minha cama pelos próximos, o quê? Quatorze dias, né? Aí aqui é a área externa. E como tá muito quente, tá bom, tá fresquinho, que aí eu fico lá fora às vezes e tal. Então eu tenho mais lugares pra poder ir. O que mais? Aqui temos a minha partezinha de cafeterias, xícarazinhas. Aí aqui é o banheiro. Só que eu até falei que eu tomaria banho no banheiro, só que não tá dando pra tomar banho nele. E aí aqui é o quartinho que eu não vou mostrar ele aqui nesse vídeo. Ah, se bem que talvez eu já... Quando eu soltar esse vídeo, já vai ter saído o vídeo mostrando esse quarto, né? Ai, tô confusa, gente, mas deixa. Enfim, eu ia tomar banho aqui em cima, porém, não tem como tomar banho ali. Tá muito... Não tem nem chuveiro. Tem chuveiro ali, amor, não, né? Não tem chuveiro ali. Eu descobri isso só quando eu fui tentar tomar banho lá. Mas, no andar de baixo, nós temos dois banheiros. Então, enfim, eu tomo em um e o Lucas tomo no outro. Aí eu tô descendo pra isso. No mais eu tô ficando aqui, esfriando a cabeça, às vezes eu mexo no celular, uma série. Enfim, tento fugir também dos pensamentos, porque às vezes a gente fica ansioso, né? É natural que você fique ansioso e pensando em coisas negativas, a gente não pode nessas horas pensar negativo. A gente tem que pensar positivo, pensar que vai sair logo dessa situação, né? E, enfim, é isso. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, atualizações pra vocês da minha rotina, que é o quê? Não fazer nada, porque eu acho que eu tive uma... Piorei nos sintomas. Eu tive... Os sintomas mais claros, assim, e que deram uma piorada e não passaram, é a dor no corpo. O corpo muito pesado, muito pesado. Tipo assim, eu não consigo ficar dez minutos em pé. Parece que tem uma coisa, assim, que faz você ficar cansado muito rápido. Dor de cabeça demais, muita, muita dor de cabeça, que não melhora. E uma dor no fundo dos olhos, que eles falaram que é muito característica, assim, de quem tá com um corona. Hoje o Lucas testou positivo, então, né amor? Tá aqui, gente, testou positivo, por isso que eu tô aqui embaixo. Por isso que eu tô aqui embaixo, também tô mais amuada. Hoje tô mais amuada, acabou o isolamento total. Mas o Lucas... Olha como que é bizarro, cada um sente de um jeito diferente. Por isso que você tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa tá com um sintoma que não tem nada a ver com gripe, né? Não tem nada a ver com... E aí, de repente... Ah, tive muita diarreia também, esqueci de falar isso. Muita diarreia, muita mesmo, é bizarro. E... Só que o Lucas já teve outros sintomas nada a ver, totalmente diferentes. Não tive sintomas, praticamente. É, então fala aí de novo. Não, só tive perda do olfato. É. Só isso que eu tive. O Lucas não teve sintoma nenhum. Só perdeu o olfato e o paladar. Febre. Não teve nada. Por isso também que eu tava lá em cima, né? E aí, ele tava aqui embaixo, mas... Eu tava começando a perder. Foi perdendo gradativamente, né, amor? Até não senti cheiro de nada. Perfume. Sei lá, qualquer coisa que vocês imaginarem. Não tava sentindo cheiro de nada. Mas é isso. Seguimos aí, né? Eu acho que agora a tendência talvez seja melhorar, né? Não sei. Tô confiante. Mas realmente tô com essa cara de acabado, porque, cara, é muito cansado. É uma gripe esquisita, piorada. Não sei explicar, gente. Não sei explicar. Acho que é isso, assim. Boa tarde pra vocês. Ei, gente. Agora minha rotina ficou mais bagunçadinha, porque como eu dei uma pioradinha falando com vocês, eu não tava conseguindo fazer nada mesmo. Eu tava prostrada o dia inteiro em casa. E agora eu tô ficando melhor. Hoje é o primeiro dia que eu estou me maquiando oficialmente. Então eu tô muito feliz, de verdade, porque... Não, é muito ruim. É muito ruim, gente. Sério. Não estou 100%. Eu tô sentindo um pouquinho a coisa do corpo cansado, sabe? Mas só que, assim, já estou bem melhor. Graças a Deus. Vou fazer uma mequizinha básica aqui só porque eu tava com saudade. E também pra finalizar o vídeo, né? Que vocês me viram toda acabada todos esses dias. Então é o mínimo, né, gente? Mas, bom, pra finalizar eu queria falar umas coisas rápidas pra vocês. Se cuidem. Eu peguei dentro da casa do Lucas, de uma pessoa de lá. Não foi em evento nenhum. Eu tava na casa dos pais do Lucas. Então a gente nunca imagina de onde pode vir, sabe? Então se cuidem. Cuidem também com alimentação boa, tomando água, sabe? Se hidratando. Enfim, tudo que você pode fazer, faça pra manter o corpo saudável mesmo, naturalmente. E eu tenho certeza que a gente vai passar por toda essa situação de pandemia aí. As coisas vão estar ao normal. Eu tenho fé nisso. Eu sei que as coisas vão melhorar. E espero que vocês também tenham, né? De que as coisas vão melhorar. De que as coisas vão se ajeitar. Tudo vai ter seu momento, seu lugar. E é isso, gente. Graças a Deus. Passei por isso bem. Eu ainda tenho que ficar mais uns diazinhos em casa. Mas, assim, agora eu já tô conseguindo fazer as minhas atividades. As coisas normais. Mas queria agradecer a todas as mensagens de carinho que vocês mandaram no Instagram. Que vocês mandaram aqui. Muito obrigada. De verdade. Eu queria conseguir responder todo mundo. Mas é gente demais. Mas, enfim. Vocês sabem todo o meu carinho. Então eu tô aqui pra agradecer. De verdade. Muito, muito obrigada. Desejo que vocês estejam tranquilos. Seguros aí na casa de vocês. Esse é o meu desejo. E quem também estiver assistindo aí e que pegou por algum motivo. Torço pra sua melhora. Pra que você consiga passar por essa bem. Fechou? Gente, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.